Os Power Rangers chegaram no berçário do Catnap. Então o Catnap vai aparecer pra eles e vai começar a correr atrás desses Power Rangers. E não importa para onde eles vão, como o dormitório ou a escola, vai ter um monstro lá. Ah, então é aqui que o Speed disse que tinha um monte de criatura diferente. Uau, que lugar grande. Pois é, então não podemos perder nada de vista aqui, porque qualquer criatura pode vir de qualquer lugar. Certo, Ranger Azul? Certo, Ranger Vermelho. Vamos acabar com essas criaturas. Tá, fique bem atento. Ai, galera, é isso. O que ele pensa que ele vai fazer? Mas obviamente que isso não vai acontecer. Eu vou me transformar no Catnap. E agora, vamos ver se eles vão ter coragem de enfrentar esse enorme gatão. Aonde será que eles estão? Olha, 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 aquilo parece uma prefeitura, ou sei lá o que é aquilo. Fique bem atento. O que vocês querem no meu berçário? Olha ali, Ranger Vermelho, uma criatura hostil. Ah, eu tô vendo, parece uma espécie de gato gigante. Gato gigante? Eu, na verdade, sou o dono daqui. E aqui é o berçário do Catnap. Vocês não são permitidos aqui. Ah, não, parece que ele é o líder de todas as criaturas daqui. Esse tal de Catnap deve mandar em todos esses lugares. Isso mesmo. Eu disse que tinham criaturas e parece que você é uma delas. É. Então, eu sugiro que vocês dois saiam daqui. Ah, nada disso. Nós somos os Power Rangers e nós vamos acabar com você. Vamos lá. Venho aqui, Tadinho. Ah, é? Você pensa que você pode contra mim? Claro que eu posso. Não me erra. Eu vou te descer. Qualquer um. Inclusive você. Vai dar certo. O Poupa tem recuada. Vamos entrar nessa casa azul aqui. É. Estratégica, rápido. Aí, galera. Muito bem. Parece que o Ranger azul e o Ranger vermelho saíram correndo para a mansão do dormitório. Mas o que eles mal podem esperar é que nessa mansão também tem monstros lá. Aqui parece ser um local mais seguro. Uau. Tá vendo esse sol? Talvez a gente esteja numa parte mais tranquila realmente. É, sol geralmente representa coisas boas, não é? Então deve ser um lugar bom. Isso tá parecendo um dormitório de crianças. É. Pois é. Ai, galera. Muito bem. Tudo que eles não pensavam é que eu vou me transformar no Dog Day. Isso mesmo. O que não tem de seguro aqui é esse dormitório. Então vamos lá. O Ranger azul. Olha lá em cima. Eu vi alguma coisa se mexendo. Parece um cachorro. O que era? Parecia um cachorro. Não. Um cachorro. O que é esse? Corri. É uma criatura. É uma criatura, Ranger vermelho. É, eu vi isso. Ah, o que é que tá vendo isso? Eu não sei. Mas fique atento. Se ela vier pra cima da gente, vamos ter que derrotá-lo. Provavelmente ela é do mal, igual aquele gato. Ai, beleza. Parece que os Rangers, galera, estão ficando perdidinhos. E agora? O que será que eu posso fazer contra eles? Bom, eu acho que eu já sei. Eu vou aparecer como o Dog Day agora e eu vou correr lá por cima. Isso aí. Eu vou aparecer pra eles e eles nem vão reparar, ok? Vamos lá, vamos lá. Se prepara. Eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo. Fica de olho. Olha lá em cima. Olha lá em cima. O que é que você não consegue pegar ele aí em cima? Eu acho que eu tô vendo comida nova. Comida nova? Onde é que você tá vendo comida nova, hein, cachorrão? É uma comida azul e uma comida vermelha. Nós não somos comida e nós vamos te derrotar porque somos os Power Rangers. Isso. Então, eu acho que eu vou fazer um espetinho de vocês. Você deve ser mais um papo, seu amigo. Onde você tá vendo? Troca o pé de novo. Esse é vermelho. Ranger Azul. Onde você está vendo? Ai. Onde você está vendo? Eu já vi. Tá legal de brincar com vocês. Eu vou correr, Ranger Azul. Se esconda. Pra onde vocês vão? Onde você está vendo? Corre. Ai, beleza, galera. Parece que eles vão subir pro segundo andar. Então, o Dog Day vai estar lá, ok? Agora vamos procurar eles. Pra onde será que eles foram? Eles devem estar por aqui. Ranger Azul. Ranger Vermelho. Acho que eu encontrei uma subida pra cá. Vem cá, Ranger Azul. Tá. Onde vocês estão? Tá, parece aqui que tem um monte de berço, sei lá. Ranger Azul. Ranger Vermelho. Eu acho que tá seguro aqui, Ranger Vermelho. Eu também acho. Eu acho que tá seguro aqui mesmo, hein, Azul. Por que você só faz o Dog Day Vermelho? Parece que na área... Olha! Ah, não. Ele tá aqui. Você só bloqueou aqui. Eu vou pegar vocês. Oh, peraí. Vocês são a minha comida. Vocês não podem fugir. Não, não somos comida nada. Que sabor vocês têm? Eu sugiro que seja sabor de frango. Frango. Eu não acredito. Me tira daqui. Tá trancada, cara. Relaxa. Cadê? Ele sumiu. Você que abriu a porta? Não pode deixar aberta. Se ele voltar. É, se ele voltar vai ser complicado pra vocês. É, vai ser muito complicado. Corre! Corre! Você não pode descer. Você não pode descer. Eu vou atrás de você. Ranger Azul. Ranger Vermelho. Vocês são os meus amigos. Ranger essa pontinha. Lá, 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 lá. Os randos eu vou pegar. Será que ele saiu? Vamos ver. Eu acho que sim. Saiu. Vamos voltar então. Vamos procurar a saída. A gente precisa ir embora. Onde estão eles? O quê? Não, não, não. Não, não. Não, não. Ele deve estar ali em cima. Será? Será que ele dá pra voltar pra frente? Tô vendo ele, cara. Vamos sair daqui rápido. Vamos. Deve ser brincar. Olha, tem um buraco aqui. Deve ser pra perto da entrada. Aqui. Acho que ali é a entrada. Vamos sair rápido. Aonde vocês estão? Ranger Azul. Ranger Vermelho. Eu sei aonde vocês estão. Vai dar pra enfrentar ele. Vamos embora. Vem comigo. Pera aí. Aonde vocês vão? Ótimo. Parece que os Rangers, eles ficaram com muito medo. E agora eu acho que eles vão voltar para o berçário. Tá bom, Ranger Azul. Toma cuidado que aquele gato ainda deve estar por aqui. Mas não podemos ficar mais nessa casa. A gente precisa encontrar outro lugar pra se esconder. Ei, pera ali. Aquilo ali é uma escola? Parece CC. A escola geralmente são seguras, não são? Sim. Vamos esconder lá, Ranger Vermelho. Rápido. Ótimo. E parece que aqueles dois Power Rangers vieram para a escola. Mas o que eles não sabem é que tem uma professora chamada Senhorita Delight. E é isso que vai acontecer. Então é só esperar que aqueles dois Power Rangers chegarem. Ok, vou ficar bonitinha. Olha eles ali. Vamos por aqui. Ainda bem que a gente achou. Olha, olha, olha. Ai, finalmente uma pessoa viva. Olá. Tudo bem com vocês? Pera aí. Tudo bem, tudo bem. Vocês não estão no horário de aula? Era pra vocês estarem dentro da sala de aula. Professora. Você é professora, não é? Aham. Aqui é a sala dos professores. Ainda bem, nós viemos te resgatar. Tem umas criaturas muito estranhas nesse lugar. Hã? É, tem um monte de criaturas estranhas. Pera. A gente viu um gato grande, um cachorro também, um milão. Vocês não me responderam. Por quê? Em qual aula vocês estão? A gente não tá em aula nenhuma. Pera aí. É, não somos alunos aqui, não. Pera aí. Então quer dizer que vocês não são alunos daqui? Vocês entraram no horário de aula e não são alunos? Nós somos os Paralíndias. A gente veio resgatar as pessoas que estão em perigo. Ainda assim, estão deslaçados. Quer saber? Vocês dois vão pra detenção. O quê? O que é isso? O vermelho. Vou botar no pé, cara. Tá, vamos. Onde vocês pensam que vai? O quê? Ajuda. Ótimo. Eu vou pegar vocês. Ela tá atrás da gente. Ela tá ali. Vamos correr. Vou pegar vocês. Volta aqui. Eu vou pegar vocês. Agora. Ela não tá atrás da gente. Espera. Passa, passa. O hindi eu vou pegar. Ela não tá atrás da gente ainda. Ela tá ali. O hindi eu vou pegar. O que? Vocês estão pegando os cartões. Vocês não podem pegar os cartões. Vocês não podem. Vou digitar. Eu tô logo ali. Só que eu tô parada. Ela tá parada olhando a gente. Abre a porta da porta. Eu vou pegar vocês. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Abri, abri, abri já. Bora, 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 bora. Eu vou aproveitar a porta aberta. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Deixa o gão de lançar. O que vocês dois pensam que vem? Tem alguma suspeita. Mas vamos correr primeiro. Eu vou pegar vocês. Deixa o gão de lançar. Deixa o gão de lançar. Deixa o gão de lançar. Vem, vem. Ela tá atrás da gente. Eu não passo na porta. Pera aí. Tem algo estranho com ela. Como assim? Vem pra cá. Eu tenho uma suspeita. Ai, tome. Tá. Vamos virar agora. Cadê ela? Eu não sei. Eu não tô vendo ela. Eu não tô vendo ela. Ela tá aqui. Droga, droga, droga. Vamos tentar dar a volta. Vamos tentar cobrar um cartão. Rápido. Cartão? Que cartão? Vocês pensam que... Aqui não tem saído. Pera aí. Pera aí. E aí? Tá sacando a gente. Corre, corre, corre. Deixa eu ver aqui dentro. Vai pegar você. Peguei. Eu peguei algo. Peguei um cartão. Onde vocês pensam que vão? Eu vou pegar. Vamos ver aqui. O quê? Vou pôr, vai tá. Ih, droga, tem que crescer depois. Ah, ela tá ali. Espera. Azul. O quê? Olha só. Vem pra cá, vem pra cá. Quando a gente olha pra ela, ela fica parada olhando pra gente. Mas se a gente não olhar, olha pra trás. Agora olha pra ela. Ah, ela se mexe. É isso. A gente entendeu. Tá. A gente precisa de um plano. A gente precisa entrar nessas salas, mas ainda assim olhar pra ela. Eu tenho cartão. Eu tenho cartão amarelo. Deixa eu entrar aqui. Pera. Abre a porta. Vamos entrar. Vai, 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 vai. Olha aqui. Eu vou pegar você. Ah. Eu tô com cartão rosa. Vocês não vão passar por aqui. Aqui eu consigo pegar pra vocês. Vamos atrair a mão que eu tô da sala. Azul, vem pra cá. Tá bom. Vamos parar de olhar. Agora olha. Tá. Agora eu tento abrir a porta amarela aqui pra gente sair. Vai, vai, vai. Abre, 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 abre. Eu vou pegar vocês. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai. Rápido, rápido. Lê, 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 lê. Gente, eu vou comer. Ótimo. A gente tem que tirar ela da casa. Eu estou na porta. Notem como vocês me tirem daqui. Eu vou pegar você. Vou pegar você. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ai, ela me bateu. Rápido, rápido. Corre. Abre a porta aí. Ótimo. Aonde vocês pensam que vão? Vocês não podem fugir de mim. Tá. Ok. Valeu pelo cartão. No já, a gente aperta junto, viu? Tá bom. Tá bom. Um, dois, três e já. Corre, corre. Corre, corre. Vocês pensam que podem fugir de mim. Mas não podem. Eu vou pegar vocês. Fecha, fecha, azul. Fecha, azul. Volta aqui.